Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje iremos conferir aqui um videogame portátil que ele possui diversos emuladores e diversos jogos aí. E você ainda tem a possibilidade de colocar mais jogos. Se você aí curte jogos antigos e quer relembrar os velhos tempos e ainda tem a possibilidade de levar um console para onde você quiser com mais praticidade e quer saber mais informações sobre esse carinha aqui, fica comigo nesse vídeo até o final que a gente vai conferir tudo isso aqui juntos. Vou aproximar a câmera aqui e a gente vai conferir os detalhes aqui mais de perto. Bora para o vídeo! E aqui está a caixa do nosso mini console. Ele tem um formato aqui como se fosse um Fire Stick, que é aqueles aparelhos que a gente coloca na TV para transformar ele em Smart TV. Para utilizar isso aqui é bem prático, a gente conecta aí na HDMI da nossa TV, utiliza uma fonte de 5V até no máximo 2A. Vamos dar uma olhada aqui nas características aqui atrás, na caixa. O sistema operacional dele é Linux, linguagem aqui ele tem multilinguagem, né? Aqui são vários tipos de emuladores que ele tem, inclusive o Atari, está aqui a CPU dele, GB2, ele tem memória DDR3 256MB, flash 128MB. Aqui está falando sobre as funções dele, né? O que vem e como a gente faz para conectar lá na TV. Aqui mais em cima temos as entradas, né? Para cartão de memória, USB para a gente colocar aqui o dispositivo para reconhecer os controles. Vamos abrir aqui a caixa e agora vamos conferir. E aqui está todo o material, né? Que vem dentro da caixinha, vem dois controles, vem esse extensor aqui, ó, HDMI, para a gente conectar lá na TV. E esse outro aqui a gente vai conectar o dispositivo. Esse aqui é o cabo para alimentação, né? Iremos aí necessitar de uma base de 5V e até 2A. Está aqui, ó, micro USB. Aqui está o dispositivo Bluetooth, né? Que é para reconhecer os controles. Detalhe aqui, o nosso controle, né? Ele é sem fio. Ele tem aqui o botão, né? Liga e desliga. Quando você aciona, ó, ele fica com os LEDs aqui piscando. Quando ele pareia, ele para de piscar, fica só aceso aqui o vermelho. É um controle aqui que ele é idêntico, né? É o do PlayStation 2. É aqui os analógicos, os outros botões aqui, ó, é idêntico ao do PlayStation 2. Em relação à alimentação aqui do controle, né? Ele utiliza pilhas, aquelas palitos. Eu recomendaria aí que você utilizasse pilhas recarregáveis. Porque assim que descarregasse, você botaria aí para carregar, né? Para poder utilizar novamente. E é isso. O controle é isso aqui. Idêntico ao do PlayStation 2. Temos aqui, ó, o manual. O manualzinho aqui em inglês. Falando aqui sobre as características, né? As entradas, sobre jogos, como você selecionar. Entre outras informações aqui. E aqui está o nosso aparelho, ó. GameStick Lite 4K. E aqui temos o conector HDMI. E aqui, onde a gente coloca o cartão de memória. O cartão de memória que veio nele aqui, ó, com 32 GB. Mas se quisermos, podemos alterar os jogos ou colocar outros. Baixa aí a internet, né? As ROMs e coloca aqui. Aqui na parte de trás, onde a gente conecta, né? O dispositivo aqui, ó. Para reconhecer os controles. E aqui o cabo USB para alimentação. Vou abrir ele aqui para a gente dar uma olhada na construção. Não é difícil de abrir ele, ó. Mas está aqui. Esse aqui é o PCB do GameStick. Processador. RockChip. E esse aqui, acredito, seja os módulos de memória, né? DDR3, que fala lá na caixa. 256 MB. Acredito que cada um desse aqui seja de 128. Esse botãozinho aqui, né? Ele fica dentro. Não dá para a gente ver pela carcaça por fora, né? Acredito que seja para dar um reset nele. Aqui atrás, no PCB, temos alguns componentes. Uma construção aqui bem simples. É um mini console que tem um baixo consumo. Enfim, vamos colocar aqui de volta na carcaça. E vamos botar para funcionar, né? Ver como é que funciona isso aqui. Bom, eu instalei ele aqui no meu monitor. Esse monitor aqui, ele tem saída de áudio, né? Para headset ou caixinhas de som. Aí eu conectei minhas caixinhas de som aqui no monitor. Estão sendo alimentadas ali por uma base, né? E eu coloquei outra base aqui para poder alimentar o GameStick. Vamos colocar aqui na tomada. E agora vamos aguardar aí. Aí, ó. Está carregando. Vou posicionar aqui a câmera. Para a gente poder acompanhar. Aí, ó. Já carregou. Está aparecendo aí os jogos. A gente agora aqui, apertando R1, ó. Ele passa aqui para a gente poder escolher os emuladores, ó. Tem diversos aqui. Meu favorito é o Super Nintendo, né? Também temos games aqui, ó. De PS1. Temos diversos aqui, ó. Quest. Cara, tem bastante game aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vou botar aqui o clássico. Super Nintendo. Ponte Alt. Vamos aqui colocar um novo jogo. Colocar só LM mesmo. Vamos lá. Cara, isso aqui é muito nostálgico. E roda muito bem. Trava. Deixa eu ver como é que faz aqui para escolher outro game. Para a gente poder sair, a gente aperta aqui nesse botão do meio. E aperta aqui, ó. Sair. E a gente volta aqui, ó. Para poder escolher jogos novamente. Vamos colocar aqui no emulador de PlayStation 1. Temos aqui, ó. Mortal Kombat Trilogy. Vamos fazer um teste também de PlayStation 1. Emulador de PlayStation 1 aqui, cara. Está rodando muito de boa. E aí, galera. Roda de boa. Bom, e aqui na lista principal, né? Aparece todos os jogos de todos os emuladores. Aqui, se você quiser, você pode escolher, né? Por emulador. Aqui tem o histórico, né? Dos jogos que você abriu. Tem aqui, ó. Mateus Lug também. Tem diversos jogos para você curtir. Aqui tem os favoritos. Aqui para você fazer uma busca, né? Dos jogos. Enfim. Bom, e o teste aqui vai finalizando. É um gamezinho muito legal. E esse aqui foi o review e teste do Game Stick Portátil. Se você quiser adquirir, eu estarei deixando o link aqui na descrição. Na minha opinião, é uma boa opção aí para quem não tem um computador, um notebook, né? Para jogar com o emulador. E pelo fato de você poder levar ele para qualquer lugar, né? Ele cabe no seu bolso, porque ele é bem pequeno. E também a questão dos controles não precisarem de fio, né? É outra vantagem. E outra coisa que você vai poder lembrar aí os velhos tempos, né? De quando você jogava aí nas lan houses, naquelas esquinas que tinham aqueles fliperamas, né? Quando você não tinha a possibilidade de ter um console. Quem passou por esses momentos aí vai lembrar do que eu estou falando. Mas enfim. Se você aí ficou com alguma dúvida a respeito desse Game Stick aqui, deixe seu comentário aqui embaixo, que assim que puder eu irei responder. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.